Rapaziada, tudo bem com vocês? Finalzinho de tarde, num sábado, entrou uma parada aqui, puxada, hein? Peguei pra consertar, vou mostrar pra vocês. Olha só o B.O. Uma pulseira aqui, né? Escama de peixe, elo grumê. Terminalzinho já era, esse também terminalzinho já era. O que aconteceu aqui? Tudo amassado, né? Não tem que fazer. Vai ter que fazer outro. Fiozinho de vassoura. E olha, toda marcada, cara. Toda marcada. E o que aconteceu com essa pulseira? Segundo o cliente, um caminhão passou por cima da pulseira. Cara, vai dar um trabalhinho, mas vamos que vamos. Essa semana eu pego pra fazer ela. Acompanhe aí e deixe nos comentários aí. Você acha que vai ficar legal? Você acha que vai dar certo? Você acha que não tem jeito? Tem que derreter tudo e fazer de novo?